E aí galera de Juí, últimos dias do Teatro Biriba na cidade, é isso mesmo, últimas apresentações. E nesta quinta-feira, dia 27, vamos fazer um super show. O ingresso é 2 quilos de alimento não perecível por pessoa. Os alimentos arrecadados serão destinados a entidades aqui de Juí. Vai ser para Sabev, Instituto Lar Bom Abrigo, Meame e Afim. É isso mesmo, vamos todos colaborar e se divertir com o Biribinha, se não, é bucha.